A MZQ acaba de lançar uma nova linha, a MZQ Especial Comfort, uma coleção exclusiva de sandálias ortopédicas que com certeza vai revolucionar a forma como você cuida dos seus pés. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco dos detalhes dessa nova linha. Se você já experimentou desconforto nos pés ou sofre com as dores persistentes como por exemplo da Facite Plantar, você sabe o quão difícil é encontrar um calçado que ofereça o suporte necessário que você precisa, mas que também seja bonito e estiloso. Então pensando nisso nós criamos essa nova linha, a MZQ Especial Comfort, uma linha criada do zero aqui pela MZQ visando o seu conforto e visando essas suas necessidades diárias. Essa linha conta com alguns materiais específicos. A começar pelo couro, essa linha é feita toda em couro flutter, um couro de excelente qualidade e um couro também muito macio. Originalmente ele já é um couro macio, nessa linha então ele agrega ainda mais conforto e ainda mais estilo também, visto que ele é um couro que ele tem uma certa textura própria do couro flutter que deixa ele ainda com aquele aspecto mais ainda de couro mesmo e também ele tem uma textura que fica muito bonita. Essa linha ela conta com um forro mais grosso também de espuma. Se você já tem o seu MZQ você sabe que a gente sempre visa o conforto e a gente também usa nas outras linhas um material de espuma, mas na MZQ Especial Comfort essa espuma ainda vem mais grossa ainda, o que deixa ainda mais confortável para amenizar ainda mais as suas dores. Agora o ponto alto são a sola e a palmilha. E eu vou mostrar os detalhes para vocês. E dois dos maiores destaques dessa nova linha estão aqui comigo e eu quero mostrar os detalhes para vocês. A começar pelo solado, ele é um solado de material micro expandido, isso agrega mais leveza e mais segurança também ao seu caminhar. Ela é uma sola bem flexível, ela é uma sola bem macia e vai deixar essas sandálias ainda mais macias. Um destaque muito bom para ela também é que por esse material ser de micro expandido, ele dá uma amortecida na hora que você vai caminhar. Então a cada passo que você dá, ele amortece um pouquinho. O design dessa sola aqui auxilia nisso que eu acabei de falar e também traz um design mais bonito para ela. Então, além de uma sandália confortável, anatômica, ela vai ser uma sandália bonita também, por causa que esses detalhes fazem toda a diferença. A altura do salto é um grande destaque. Ele tem 3 centímetros, então é a altura perfeita para essas sandálias anatômicas, sandálias confort, porque é a altura ideal para atenuar as dores da facite plantar, por exemplo, do esporão calcâneo também, então é uma altura muito boa. Ela é uma sandália mais tipo anabela, então o solado é mais tipo anabela, então ela é inteiriça, ela não tem a separação do salto com a parte da frente da sandália. Então, para aquelas pessoas que não podem ter aquele vão que fica aqui entre o salto e a parte da frente da sola, essa sandália vai ser perfeita, porque ela é inteiriça, então ela fica toda assim, rente ao chão, mas tem a altura do salto também, que auxilia ainda mais. Uma outra parte aqui é a da palmilha. Essa palmilha eu trouxe ela aqui desmontada para vocês, para vocês verem como ela é, cada peça dessas sandálias são diferentes. Essa palmilha foi desenvolvida também do zero, pensando nessa nova linha, então é uma palmilha exclusiva para essa nova linha. é muito macia e flexível, olha só. Ela flexiona bem para todas as direções, ela é muito macia, pelo vídeo não dá para ver muito, mas aqui ela é bem macia e ela tem um relevo aqui na parte da planta do pé. Essa parte aqui ela é sensacional, porque esse relevo ele toma aquela curva que todos nós temos na sola do pé, na planta do pé, mas que para quem tem, por exemplo, facite plantar, ela não pode ficar desprotegida. Então aqui, nessa sandália, por ser anatômica, ela toma o formato do seu pé e ela cobre essa curva aqui na sola do pé. Isso ajuda muito no alívio dessas dores, auxilia demais no alívio. Ela, por ser toda anatômica e bem macia, ela vai se moldar de formas diferentes aos pés de cada cliente. Então, às vezes, alguém tem a curva do pé um pouco maior, ela se adapta. Para quem tem um pouco menor, ela também se adapta. E ela vai ficar perfeita, no seu caso, para você. Esses dois componentes, aliados um ao outro, vai fazer dessa sandália, olha só, uma sandália flexível, uma sandália confortável e anatômica também. Esses materiais aqui dão um diferencial muito grande para essa nova linha e, com certeza, vai te atender de uma forma sensacional. Essa nova linha, ela é especialmente indicada para quem sofre com as dores e desconfortos nos pés, como, por exemplo, da facite plantar, do esporão calcâneo, mas também ela é para todas as mulheres, principalmente aquelas que andam muitas horas durante o dia, passam longas horas do dia em pé. Então, você sabe, se você passa por isso, que uma sandália confortável e estilosa, uma sandália que você nem nota que está com ela no pé, é essencial para você passar bem o seu dia. Então, essa nova linha também é para você, com certeza, ela vai ser ideal. E é claro que o conforto e o estilo precisam andar sempre juntos. Então, além de um design, de alguns modelos, um design mais moderno, essa linha também conta com cores muito bonitas. Desde tons mais sóbrios e mais coringas para o dia a dia, como o preto, o nude ou off-white, essa linha também tem cores mais vibrantes. O azul céu, por exemplo, é um azul mais claro e mais marcante. O tom também de amarelo mais aberto é um tom muito bonito. Esse tom nessa linha tanto fica no cabedal quanto na sola também. Então, esses destaques tornam esses modelos ainda mais especiais e podem compor looks assim mais específicos também com essas cores mais vibrantes. Mas em todos os casos, algum modelo nessa nova linha, com certeza, vai ficar perfeito para você. A AMZQ Especial Comfort já está tomando a cabeça das nossas clientes e eu tenho certeza que você vai encontrar algum modelo que se adapte às suas necessidades. O link aqui na descrição do vídeo leva você direto para o site para conhecer toda essa coleção e também garantir a sua. Se você chegou até aqui no vídeo, deixe seu comentário falando qual modelo você gostou mais e também não esqueça de deixar o seu joinha aqui e compartilhar para suas amigas também conhecerem essa nova linha. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho